Com a segurança pública, nós precisamos mudar essa lógica da guerra às drogas. Essa guerra fracassou. Isso já é... Não é minha, é uma conclusão do Fernando Henrique Cardoso, de prêmios novos de economia, da London School of Economics, que é a principal escola de economia da Inglaterra, que, inclusive, publicou um estudo econômico mostrando que a política de guerra às drogas só trouxe gastos extraordinários para os países que a implementam, mais violência, corrupção policial, não diminuiu o narcotráfico e não acabou com o consumo de drogas. Até porque o consumo de drogas faz parte da própria história da humanidade. Então, nunca vai se acabar com o consumo de drogas. É necessário administrar o consumo de drogas. E drogas, por exemplo, como a maconha, precisam ser tratadas nos mesmos patamares de outras drogas que são legais, como o álcool, como o cigarro, como o Lexotan, como o Rivotril. São drogas também. São drogas. São drogas que não se deve fazer, não se deve fazer apologia, não se deve incentivar o uso, nem do álcool, nem do cigarro, nem da maconha, nem do Rivotril. É preciso se usar com cautela. É possível usar? Sim, é possível usar. Tem efeitos colaterais? Tem. Criminalizar ajuda a combater? Não ajuda. Então, é preciso legalizar, regulamentar e, inclusive, tirar o usuário das garras do narcotraficante, que vai oferecer para ele drogas muito mais perigosas e mais pesadas, como no caso do Prac, que são mais lucrativas para o traficante. Então, isso é uma nova política de segurança pública, onde a polícia não tem a licença para matar, como a gente vê no caso do Amarildo, da Cláudia, de tantos outros, o ambulante, trabalhador ambulante em São Paulo, recentemente, executado a sangue frio pelo policial, porque queria trabalhar, algo totalmente absurdo. Então, hoje, a polícia funciona de uma maneira que não tem nada para a guerra. Tem policial que, inclusive, morre no treinamento, porque o treinamento deles é uma tortura. Então, nós precisamos mudar a polícia, desmilitarizar a polícia, garantir uma polícia com formação de direitos humanos, de garantia de direitos. A polícia também vivem uma opressão brutal dentro das corporações e vivem uma situação salarial de miséria, onde eles botam a vida em risco para ganhar muito pouco e são seduzidos permanentemente também pela corrupção e pelo narcotráfico. Então, é outra lógica de segurança pública que não tem nada a ver com o que nós temos hoje. É preciso... É o quê? Polícia pra ninguém. Ah? Ah, tá. É o quê? É isso aí. Polícia pra ninguém.